Fala aí pessoal, eu estou aqui no centro de Cabo Frio, perto do Santander. Cara, eu nunca vi uma pipoca ter fio. Só quando é de graça, né? Agora você pagando, foi a primeira vez, olha só isso. É a pipoca do gigante aqui, na frente do Santander. Ali é o colégio de professores, é Osmar Gomes Azevedo. Essa aqui é a rua... esqueci o nome, é a rua do bombeiro, né? Ali é a caixa econômica, a porta da felicidade ali, a caixa econômica. E aqui, Santander, na frente, nunca vi uma pipoca ter fila. Só de graça, na festa, né? Agora pagando, né? Pipoca do gigante. O gigante é aquele ali, esse é o gigante, né? Pipoca do gigante. Aí você vai ver, chega-se no lugar, caraca, deve ser boa, né? Para ter fila, olha o tamanho disso. Que doidinha, né?